Eu já comentei pra vocês que às vezes eu vou demorar um pouco de gravar alguns vídeos, porque a demanda é muito grande, eu preciso preparar os conteúdos, fazer a pesquisa e gravar. Por isso que o assunto que a gente vai trazer hoje é um assunto que já aconteceu há alguns dias atrás, mas eu achei importante trazer, que foi a postagem do vocalista da banda do Traja Rigor, Roja Moreira, que acha que é inteligente porque tem o QI acima da média, mas que não é contra a corrupção, não é contra a roubalheira, não acha um absurdo o que o Bolsonaro faz. Ao contrário, pode tudo desde que não seja da esquerda. E eu não tô mentindo nem sendo exagerado não, ele literalmente postou isso no Twitter dele, que roubalheira não sendo da esquerda, tudo bem. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque desde que o presidente Bolsonaro ganhou a eleição em 2018 e todos os escândalos de corrupção que a gente já sabia, ganhou mais força e veio à tona a cada dia, a cada semana, a cada mês, envolvendo o presidente, a esposa, a ex-esposa, os filhos, os amigos, milicianos e tudo mais, a gente viu o tempo todo apoiadores do presidente ignorando, tentando passar pano, e quando a gente vê a postagem do Roger, a gente entende categoricamente que não tem nada a ver com ser contra a corrupção ou não ser contra a corrupção. É basicamente aceitar a corrupção quando ela é do meu espectro ideológico. É exatamente isso que o Roger Moreira deixou claro na postagem que ele fez no dia 11 de julho no seu perfil no Twitter. O Maurício Meireles foi lá, fez uma brincadeira com ele, ele não gostou e foi e bloqueou o Maurício Meireles. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque o Roger Moreira reflete a tosca elite brasileira que até aceita a roubalheira, desde que não seja na esquerda e que não seja pra ajudar o pobre. A roubalheira, ela é tolerada pra beneficiar os ricos contra os pobres e se roubou muito ou pouco, não importa. Desde que a roubalheira não seja pra esquerda, tá tudo bem. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, quem defende a política mais justa, mais coerente, vai ter um discurso que entende que a corrupção, ela é ruim de qualquer lado, da direita, da esquerda, pra beneficiar quem é rico, pra beneficiar quem é pobre. Qualquer tipo de corrupção tem de ser rechaçada e tem de ser duramente criticada, independente do lado. O problema é que se você é apoiador do presidente Bolsonaro e da extrema direita chúcara brasileira, como é o caso do Roger Moreira, vocalista da ex-banda que hoje só atua no programa Danilo Gentili, o Traja Rigor, o presidente Bolsonaro pode fazer o que quiser, que na convicção do Roger Moreira tá tudo bacana. No dia 11 de julho, ele foi criticado ao fazer esse seguinte post na rede social, ao responder o ex-bolsonarista André Guedes. O André Guedes postou, Bolsonaro é ladrão, igual Lula. Ou seja, eles têm uma tara no Lula, que querem correlacionar o Lula e o Bolsonaro de qualquer maneira. Só pra lembrar pra esses indivíduos aí, que é evidente que o Lula não é santo. Mas dos 17 processos que a gente viu aí contra o Lula, ele já ganhou 14 até agora e não conseguem provar aquilo que muita gente supõe sobre o Lula. Diferente do presidente Bolsonaro, que tem prova material, tem áudio denunciando, tem pessoas mostrando o que aconteceu, tem miliciano falando, inclusive tem até viúva de miliciano querendo fazer acordo pra denunciar o esquema que o presidente Bolsonaro possivelmente é envolvido há muitos e muitos anos. E aí, em resposta ao André Guedes, o que é que o Roger Moreira fez? Sinto muito, Lula é um profissional. Bolsonaro é, no máximo, um ladrão de galinhas. Na comparação, se for até agora, ao contrário de Lula, nada foi provado. E ainda que fosse, não é de esquerda. E nada justifica a volta do Lula. Não dá pra igualar. Ou seja, segundo ele, toda a materialidade que a gente já tem não serve pra culpabilizar o Bolsonaro. Beleza, é uma opinião dele. Até aí tudo bem. O problema é a outra parte, que ele diz que mesmo que se comprove, não é de esquerda. Ou seja, corrupção de esquerda é errado. Corrupção de direita não tem problema, porque é pra beneficiar a elite, é pra beneficiar o meu grupo social, é pra impedir que pessoas pobres acabem tendo acesso a algumas benesses por conta de programas sociais que governos normalmente atrelados à esquerda fazem. E isso tá bacana. Ou seja, o problema deles não é contra a corrupção. O problema deles é contra governos de esquerda que buscam inserir a população periférica, a população marginalizada e a população preta, parda, indígena e pobre desse país em um cenário que normalmente essas ditas elites não estão acostumadas a ver essas pessoas. Eles não querem ver pobre na mesma universidade do filho dele, eles não querem ver pobres no mesmo emprego dos filhos deles, eles não querem ver pobre na mesma escola dos filhos deles. Então, quanto pior pra o pobre, melhor pra eles. E se o preço a pagar pra que o pobre não possa ter mais acesso a nada, é botar um presidente genocida genocida que é responsável direta ou indiretamente por suas ações ou omissões por mais de 530 mil vidas perdidas, dane-se. Não é a esquerda, é o que importa. O que a gente consegue ver aqui nessa situação é o famoso paradoxo da intolerância. A gente não pode ser tolerante com quem é intolerante. Ou seja, quem é contra a corrupção, supostamente, é contra a corrupção do outro lado. Não é contra a corrupção do próprio lado, pelo menos segundo a visão do próprio Roger Moreira. O Maurício Meireles, que acabou sendo bloqueado com ele, pegou até a imagem e fez um meme. Colocou assim, a imagem do Roger de um lado, corrupção da esquerda, ele sério, e a imagem do outro lado, corrupção de direita. E ele sorrindo. Ou seja, pode tudo, desde que a esquerda não volte ao poder, dane-se aí a roubalheira, vamos fazer de conta que nada está acontecendo. Só pra que o Roger tenha uma noção das roubalheiras que a gente está falando, somente da rachadinha do Flávio Bolsonaro estima-se que tenha sido desviado mais de 6 milhões de reais. Isso sem incluir a rachadinha do Carlos, sem incluir a rachadinha do Jair, e sem incluir outros esquemas que a gente sabe que o clã Bolsonaro estava direta ou indiretamente envolvido. Se você for levar em consideração o esquema da vacina Covaxin, de uma vez só, a roubalheira passaria um bilhão de reais diretamente com pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro, e a roubalheira foi avisada a ele que como um bom ladrão que é, como um bom corrupto que é, simplesmente ignorou. Então quando a gente vê aquele discurso de que o governo tal roubou, o governo tal roubou, eu dizia que a questão não era se teve ou não teve corrupção, a questão era tirar um grupo político do poder, a pouca inteligência do gênio de mais de 200 em QI mostra que na verdade nunca foi contra a corrupção, foi contra a esquerda, contra os pobres e contra quem pensava diferente. Diferente desse canalha chamado Roger Moreira, eu não quero que a direita deixe de existir, eu não quero que a esquerda roube e a gente vai passar a mão na cabeça da esquerda. A gente quer que pessoas compreendam de verdade a política, não de forma escrota como esse canalha oportunista, e que passe a cobrar os políticos que elas votam, seja da direita, seja da esquerda. Mas quando a gente vê a elite tosca sendo representada na imagem do Roger Moreira, a gente vê que o problema não é esse, o problema é impedir algumas acessões políticas, econômicas e sociais que grupos específicos da sociedade brasileira estavam tendo. Ao Roger Moreira eu só posso dizer uma coisa, você é a prova de que tem o QI elevado, não leva a pessoa para um nível de inteligência maior. Ao contrário, se a gente pudesse colocar você como um desperdício, talvez eu colocaria um desperdício em relação a espaço na mídia. Alguém como você, ao ter espaço na mídia, basicamente está desperdiçando a oportunidade que poderia ser dada para outra pessoa. Comenta aqui embaixo o que você achou nessa declaração desse incompetente chamado Roger, que não tem noção do que fala, evidentemente, desde que a esquerda não volte ao poder, o Bolsonaro pode matar todo mundo, pode roubar tudo, que não é a esquerda. Mesmo que ele roube, não é a esquerda. Então, se não for a esquerda, tá bom. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa like, se inscreva no canal. Primeiro comentário fixo estarão as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo para vocês aqui. Se puder colaborar também com o meu trabalho, agora a gente está pedindo que vocês migrem o apoio lá para a Pingback, vocês acessam lá pingback.com barra Carlito Neto, tudo junto, Carlito Minúsculo e Neto Minúsculo também. Não é com UTA, é Carlito Neto. E lá vocês podem ter acesso a conteúdos que estão sendo postados lá, artigos para vocês toda quinta-feira, inclusive na próxima quinta-feira agora sairá o segundo artigo onde eu vou falar sobre as indicações para o STF, que já chegaram a ter médicos indicados para o STF, inclusive atuando como ministro por 10 meses. E se vocês puderem colaborar é importante porque lá nessa plataforma, a plataforma só retém 5% do valor que vocês colaboram com a gente para elas. Aqui no YouTube eles ficam com 30% e lá no Apoia-se eles ficam com 11%. Então além de a gente ter um retorno melhor para poder manter esse trabalho independente, já que vocês sabem que a gente não vende publicidade no canal, o canal ele é independente, é uma maneira que a gente tem também de manter o trabalho ativo aqui e de disponibilizar conteúdos exclusivos para vocês em um único lugar. Hoje a gente disponibiliza aqui no Apoia-se e daqui a um mês e meio ou dois a gente vai passar tudo para lá. A gente vai começar uma migração aos poucos, vai passando para lá. E eu queria lembrar outra coisa para vocês também. A nossa primeira meta é bater mil seguidores. mesmo que vocês não queiram colaborar, vocês podem seguir lá. É como se fosse uma rede social de notícias, de vídeos e de outras coisas que vocês verão lá. E depois que a gente bater 500 membros pagos, vocês podem colaborar com R$7,99 por mês ou R$79,90 por ano em um único pagamento, eu vou disponibilizar para vocês um número de WhatsApp que vocês vão falar diretamente comigo para a gente trocar informações, trocar ideia, para que vocês possam sugerir para mim pautas. Então a gente começou a divulgação na semana passada, temos próximo de 100 seguidores já na plataforma, gratuitos evidentemente, temos alguns pagos já, mas se vocês puderem colaborar, é muito importante para a gente continuar ampliando o nosso trabalho e mantendo essa estrutura aqui de forma independente, porque para que eu fale o que eu falo aqui e faça o que eu faço aqui, isso só é possível por conta da independência que o meu trabalho tem. Mas enfim, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like e como eu sempre digo no final do vídeo para vocês, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.